Fala pessoal, eu estava olhando ali de novo. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo desse jeito aqui, porque não tem nada a ver o assunto, tá? O assunto é coisado. Assim, nunca tem nada a ver as coisas que eu falo no meu canal. Mas eu queria fazer, eu falei, um dia eu vou fazer um vídeo com a cara coisada para ver como é que vai ser, o que o pessoal acha do meu cabelo. Inclusive meu cabelo está precisando dar uma coisada, eu estou olhando ali porque eu tenho que olhar para o cabelo, senão não vai dar certo. Vamos pegar de longe, Dr. Gore. Quero agradecer a todos vocês que comentam, compartilham e fazem as coisas que sempre fazemos nos vídeos dos amigos. Por que somos amigos, não? No caso de vocês, porque eu sou amigo, eu acredito, de vocês e vocês querem me ajudar deixando like, comentário, compartilhar não e inscrito seja são mesmo, então já era. Ok? 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 Então, ó, esse vídeo eu quero fazer uma pergunta. Estamos ainda no março todos os dias, né? Vocês viram o vídeo de um cara que sequestrou eu? É mentira, ele só pegou minhas coisas. Por isso que eu estou assim, pelado, desse dia. Mas eu vou tomar dele, vou dar uns catiripapo nele. Aqui o bom humor não tem vez. No seu canal o mau humor tem vez aqui? Não tem vez, não. O mau humor não tem vez. No canal do Gore. Ok? Eu estou suado? Deixa eu ver. Não, é só impressão minha. Eu estou brilhoso, hein? Por que eu estou brilhoso desse jeito? Eu não era para estar brilhoso. Eu queria ser brilhante, não brilhoso. Mas tudo bem, vamos que vamos. No vídeo de hoje eu queria fazer uma pergunta interessante para vocês. Eu realmente, eu busquei pela minha memória, eu procurei me lembrar até que eu consegui. Mas enfim, é isso que eu queria ver. O que você fazia aos domingos quando você era criança? Se você é criança ainda e está vendo esse vídeo, porque geralmente eu tenho muitas pessoas que seguem o nosso canal, mas já são pessoas um tanto quanto mais velhas. O B.L. Souza faz mesmo, já é um ancião. O Globo Periférico nem se fala. O Under 10 tem 150 anos. Brincadeira. O Under 10 deve ter uns 62. Não, pelo cara do Under 10, ele deve ter, sei lá, mais ou menos a minha idade, uns 45 anos. Ou ele é mais novo. Se for mais novo, está quebrado em Under 10. Vê direito aí, vagabundo. Mas então. Gente, eu queria saber então, quando vocês eram crianças, o que vocês faziam quando vocês eram crianças? Aos domingos, tá? Não quero saber o que você faz todo dia. Eu levanto de cedo, vou para a escola, vou para o almoço, vou assistir desenho. Vou sortar pipa, vou jogar burca. Burca? É burca que fala? Aqui é burica. Nos outros estados aí, tem alguns que tem nome diferente. Burica, bolinho de gude, bolinho de vidro e tudo vai. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês faziam aos domingos? Eu, particularmente, aos domingos, sábado, hoje não pode mais. Mas tudo bem. Naquele tempo podia, então, não tinha problema. Sábado era dia de limpar a casa. Mas quem limpava a casa era nós. A minha mãe era meio coisada. Nós lavava a área, lavava a casa. E mãe, nós fazia. Tinha um lugar lá que passava aquele negócio vermelho no chão, depois tinha que passar o pano para ficar brilhante. Tinha que limpar o fogão, lavar. Lavar a louça, não é lavar. Cada dia, eu lavava um. É eu e meu irmão só, um lavava a louça. No fim de semana, a gente fazia isso. Tinha uma área na frente de casa, a gente lavava a área. Como não tem, eu não estou coisado ainda de técnica, não dá para pôr, eu tenho uma foto lá, não vou colocar aqui agora, mas em outro vídeo eu coloco, quando tiver resolvido esse problema aí da técnica. Então, a gente fazia isso no sábado. E no domingo era só alegria. Aí meu pai estava em casa, a gente não ia para a escola, porque meu pai trabalhava. Então, a gente chegava, tipo, seis e pouco. Aí eu já estava em casa, aí eu brincava, tudo. O bom era quando tinha perdido o dia do pagamento, ele trazia Danone. Eu estava esperando meu pai chegar só por causa do Danone. Não, claro, para ver o velho, para dar um beijo nele. Benção, pai, dar um beijo na bochecha dele. E ele trazia Danone, quando era o dia do pagamento. Ele vinha de bicicleta, já via louco na mochila, na bolsa, na garupa da bike, para ver se tinha trazido Danone. E naquele tempo vinha uns brinquedinhos, uns negócios mais legais do que hoje. É que a gente não guarda essas coisas. Vocês crianças de hoje, guardem as suas coisas. Assim, gente, guardar, não se apega. Você guarda. Se perder, perdeu. Se alguém coisar, coisou. Embora que hoje tira foto, então já vai ficar mais fácil. E as coisas não somem com tanta facilidade. Naquele tempo as coisas viravam bolsa, a gente não sabia. Eu tinha um primo que ia em casa, toda vez que ele ia em casa, ele brincava com o brinquedo, na hora de ir embora, eu ficava chorando, queria levar um brinquedo embora. Isso me dava coisas, mas tudo bem. Aí depois eu ia lá pegar, já não tinha, eu estava quebrado, eu não queria devolver, ele ficava chorando, o Jefferson, o Jefferson do Renato. Ai, Jefferson, meu querido, se fosse você devolver os brinquedos, nós você levou e não devolver, você ia devolver a Disney, a Glass League, a estrela para nós. Mas tudo bem. São coisas da vida, inclusive são coisas que hoje a gente dá risada, mas naquele tempo ficava brabo demais. Então, a gente ficava em casa, tinha o meu pai, tinha a minha mãe, a gente jogava bola. Chegou um tempo que a gente podia sair, porque não podia sair. Não é assim, eu queria a molecadinha vive na rua, que nem hoje. Mãe, posso ir na casa do fulano? Pode. Aí eu vou, ó, não demora, e se demorasse, a hora que chegasse, o pau comia gostoso, apanhava de cinta mesmo, não tem problema. Hoje não pode nem olhar feio para os filhos, que já está falando que está querendo coisar. Mas enfim, eu e meu irmão, praticamente, os amigos iam em casa, a gente ia na casa dos tios, tinha isso, de ir na casa dos parentes, fazer visita, brincar, depois na hora de ir embora, ficar meio coisado, mas tudo bem. Geralmente as visitas eram durante a semana. Ó, hoje não é vano na casa de fulano, aí já tomava banho, passava perfume. Não, criança não passava perfume, eu ia na missa também, tinha que levantar cedo para ir na missa, eu não ia na missa, rapaz, é, eu era católico até então, a gente ia na missa de manhã, e longe de badaná hoje para ir na missa, que é na esquina de casa, o molecadinho não quer levantar para ir, mas tudo bem. Então a gente fazia isso, a gente brincava bastante, tinha o meu pai, tinha a minha mãe, as visitas iam em casa, não lembro o negócio de almoço, ai, o almoço mais rebuscado, mais coisado, uma macarronada, não tinha, acho que naquele tempo ainda não existia miojo, eu não lembro de miojo, porque hoje o molecadinho gosta do miojo, que Deus me livre, eu não gosto de miojo, mas tudo bem, mas a coisa fez uma receita de miojo um tempo atrás, um miojo doce, eu não sei não, a coisa Pereira, Ivanete de Oliveira Alves, eu acho que qualquer dia eu vou fazer, para ver se vira Brasil, esse miojo doce, mas então, o vídeo, eu gostaria de saber de vocês, se vocês, o que vocês faziam aos domingos, prestem atenção para o detalhe, aos domingos, quando você era criança, se você se lembra, e você que é criança, que me segue, que nem o dono de DBZ é criança, tem mais criança aí, acho que é só ele né, é só o dono de DBZ, molecadinho que me segue, tem a Paulinha também, a Paulinha vem de vez em quando, porque eu também acho que eu vou de vez em quando lá, ela só vem aqui quando eu vou lá, mas enfim, se você é criança e está vendo nós, você fala para nós, se você não é criança, se você é mais velho, sei lá, 18, 19, 20, 28, 50, 100 anos, que nem o B.L. Souza faz, então você comenta aí para nós, o que você fazia, quando você era pequeno, quando você era criança, aos domingos, e assim, esse o que você fazia pode passar pelo o que você mais gostava de fazer aos domingos, entendeu? A pergunta? Então eu gostaria que você respondesse, a gente bate um papo aí nos comentários, e vai seguindo, legal, ok, 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 então, esse daqui é o meu visual, eu sou o Dr. Gori, eu vou tirar foto assim no Instagram, minha mãe não gosta, mas eu gosto de tirar foto assim, então vamos ficar por aqui, espero comentários seus, se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, o resto, se você sentir no seu coração, você faz, se não quiser também, não tem problema, você viu nosso vídeo, muito obrigado, a gente volta amanhã, em mais um vídeo da série, março todo dia, Dr. Gori pergunta, olha a cara, a cara para fechar o vídeo, e aí